Música Ok, 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 ok! Ei, que beleza, rapaz! Então, outubro está indo embora, não é não? Meu amigo, os BR, o prós da vida, então Ora, se hoje é 24, não é não? Ora, não, poucos dias faltam para afinar, não é não? É por aí, né? Que nós vamos cada vez mais avançando com o nosso programa aqui Na Rede TV, Grupo Jovem Pan Lembrando que desde domingo passado, nós estamos com um programa Que é a reprise do nosso programa de sábado Que é 11h20 ao meio-dia Então, domingo, após o futebol americano, não é não? Após o futebol americano, nós entramos 5 da tarde, não é não? Mais uma edição do programa Zé Cirilo na TV Na Rede TV, no Grupo Jovem Pan, não é não? Um grande abraço, meu querido amigo Paulo Falcão, não é não? Um grande abraço a toda essa família linda, não é não? Que bom! Então, vamos às notícias de hoje, vamos lá? Vamos enumerar elas aqui, olha Pega atenção Mais uma vez, a caminhada, digamos assim Dentro da Prefeitura de Barreirinha, do doutor Amilcar Rocha Tem sido uma caminhada consagradora em busca de dotar o município De ações que estão levando, cada dia que passa, o município Como nós falamos assim, aos píncaros da glória, não é não? Doutor Amilcar é filho de Barreirinha Uma pessoa íntegra, como todo mundo sabe Com um cabedal jurídico muito bom Como empresário, não é não? E acima de tudo, ao lado da doutora Lourdes Faz um trabalho muito bonito Voltado realmente para administrar o município Que futuramente será a terra dos lençóis Com competência e muita sabedoria, não é não? Essa aqui é a grande realidade Eu acho que todos os Barreirinhas sabem E o Maranhão, todo mundo sabe Quem conhece Amilcar Rocha Mas, veja bem Rio Grande dos Lopes Está em baila, está em moda, não é não? Olha O povoado está sendo devastado, não é não? Porque cada progresso tem seu preço Mas não pode ser tanto assim, não é? Essa aqui é a verdade Pois o doutor Amilcar foi lá Para continuar preservando as riquezas naturais Preservando tudo o que há de lindo Nas nossas terras, no povoado do Rio Grande dos Lopes Que fica em fronteira de Santa Quitera com Barreirinha E veja uma coisa bonita Que eu me lembrei Que há mais de 16 ou 17 anos Quando o irmão do Amilcar, o Miltinho Dias, era prefeito Há muitos e muitos anos, não é? Nós fizemos uma caravana e fomos ao Caburé Porque eles queriam derrubar todo o Caburé Uma época, eu não vou entrar em detalhes, né? Aí nós fomos ao Caburé E fizemos o abraço ao Caburé Eu acho que vocês se lembram O abraço ao Caburé Todo mundo de mão dada dando aquele abraço ao Caburé Que coisa boa Lindo! Foi uma mensagem que nós mandamos para o Maranhão Para o Brasil e para o mundo E depois tivemos conversando como autoridade Do meio ambiente a nível nacional E essa entrevista, esse bate-papo que nós fizemos Parece que cessou tudo, né? E está lá o Caburé até hoje E esse abraço lá no Rio Grande dos Lopes Foi muito bonito Na preservação de tudo o que há de maravilhoso naquela área Você confere agora a palavra do prefeito Amilcar Rocha Confira aí, jogue na TV Além do abraço que você está vendo aí Que foi uma coisa realmente, digamos assim, emocionante E a participação popular, né? O mais importante é isso aí Essa participação popular A palavra do Amilcar E tem a palavra também De um morador, né? Que é uma espécie de, digamos assim, de mão de ferro, né? Daquela região Que vai falar também sobre a visita do prefeito E todas as pessoas que estiveram lá Para manter aquela área realmente cada vez mais viga Defendendo a nossa natureza As dadivosas coisas que Deus deu ao município naquela região Bom, bem, confira aí, vamos lá Nós estamos aqui testemunhando o desmatamento Que está acontecendo aqui em nosso município Do povoado Rio Grande dos Lopes Aqui próximo do Mamédia É o avanço que a monocultura está querendo chegar em Barreirinhas E nós queremos fazer a preservação do nosso território Fazer valer as nossas leis municipais Que não permite o plantio de sós de eucalipto em nosso município E no limite de Barreirinhas, Santa Quitéria Num lugar chamado Rio Grande Que é o povoado Rio Grande dos Lopes Nós estamos mostrando para a população de Barreirinhas Todo com esse movimento, todo que vocês estão vendo aí É o que é que nós queremos com esse movimento Que é preservar os nossos rios Nascentes do nosso rio, a nossa chapada O nosso meio ambiente de um modo geral Junte-se a nós nesta jornada Meu amigo, o dia do comerciário foi ontem, né? Estacionamento da Grande São Luís É como a linha, funcionamento, né? É fechado o comércio Mas o supermercado foi aberto E o comerciário deve ter curtido muito e muito lá Aquele projeto maravilhoso Que é o projeto lá Do Sesc Turismo, né? Grande abraço à minha querida Rutineia Monteiro Que é a diretora-geral do Sesc Linda aquele projeto, né? Não? O doutor Arteiro deixou a Fé Comércio Hoje na mão do Maurício Feijó Mas quando aquilo foi inaugurado Eu estive presente Aí uma pessoa me disse Isso aqui, o comerciário com 10, 20 reais Ele vive bem Porque o buffet é barato A estrutura de lazer e detenimento é fantástica E continua a viver Parabéns, doutor Zé Arteiro E o doutor meu amigo Maurício Feijó Que mantém aquela estrutura lá Bonita, maravilhosa E a minha querida Rutineia Monteiro Dito o comerciário Foi vivido lá com o maior amor Com muito carinho O projeto lindo Parece Palmas, viu? Aquele projeto, tá? Vamos lá Agora, interessante Como eu digo Nessa vida acontecem fatos e fatos Que a gente tem que comentar Pra dar exemplo pra você Nunca pense que nada Não, às vezes tá com problema Não, tô perdido Nem tudo está perdido Olha aí, olha Veja bem aqui, ó Brasileira que viveu 11 anos nas ruas Vira modelo de grifes Olha aqui, ó Pega atenção aqui, ó A brasileira Dinara Santos Descoberta nas ruas do Rio Vendendo balas Hoje é modelo de grife E sonha em melhorar de vida, ó Ela tem 1,80m de altura Ela é negra Magra e com a postura ativa Dinara de Almeida Santos De 24 anos Mãe de três filhos, ó Não imaginava que o destino Aguardava pra ela A brasileira que veio 11 anos Na rua de Janeiro No Rio de Janeiro Pra fugir dos abusos Foi descoberta por um fotógrafo Que virou modelo de grifes carioca O fotógrafo chama-se Paulo Veloso Viu Dinara enquanto ela vendia Baras de doce E ficou maravilhado Com a beleza da jovem Sempre aparece um filho de Deus, né Pra salvar sua vida Não é assim no dia a dia? Olha aí, viu? Isso é só um exemplo Que eu tô dando pra você Vamos ver mais aqui O que que tem de novidade aqui Deixa eu ver aqui O projeto de lei É de autoria Da deputada estadual Daniela Procuradora da Mulher no parlamento E defende a proibição Da utilização do nome Ou imagem de uma mulher Vítima de feminicídio Ou violência doméstica No Maranhão Uma vez aprovado E sancionado O projeto vira lei Que será intitulada Como Lei Mariana Costa Em homenagem A jovem Mariana Vítima de feminicídio Em novembro de 2016 Na capital Esse projeto Ele estabelece A proibição Da utilização Do nome ou imagem Da mulher Vítima de feminicídio Ou violência doméstica No âmbito do estado Do Maranhão E eu deixo aqui O questionamento E faço a pergunta Quem aí Não já percorreu As principais avenidas Os principais pontos De São Luís E se deparou Com a autidós Imaculando A imagem De uma jovem Que faleceu Que perdeu a vida Para o feminicídio Que foi a jovem Mariana Costa Que teve sua vida Tirada Brutalmente Que foi abusada E que nós tivemos Um julgamento O réu foi condenado E hoje paga pelo crime E a gente pode ver aí A gente pode ver a família Extrapolando A liberdade de expressão E mais uma vez Imaculando A imagem da vítima De acordo com a proposta A proibição Da utilização do nome Ou imagem da vítima De violência Se dará desde a concessão De uma medida protetiva De urgência Se houver A publicidade indevida O responsável Deve ser notificado Para remoção No prazo De 48 horas Caso contrário Estará sujeito A multa De até 1 milhão De reais O projeto de lei Propõe ainda Que a fiscalização Seja feita Pelos órgãos De segurança Especializados E os valores Das multas Serão destinados A promoção De políticas públicas Na defesa Das mulheres A irmã De Mariana Costa Carol Costa Hoje militante Na prevenção E combate Ao feminicídio E na defesa Das vítimas De violência doméstica Destacou A importância Do projeto de lei Como se não bastassem A dor Da família Dos amigos E de toda a comoção De uma sociedade De um crime De ódio Que é o feminicídio Não podemos aceitar Que a honra Das vítimas Do feminicídio Seja atacada Esse projeto Ele é urgente Ele é necessário Para as vítimas Do feminicídio E para a sociedade Como um todo Olha Caça o óculos Do Zé Cirilo Na TV Olha São 15 lotes Do Ótica Verde Tchan 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 Eita Meu amigo Adinei Viegas O óculos Fantástico Com a marquinha Do Zé Cirilo O mesmo sucesso Que aconteceu Lá em Manaus Não é não Com o Siqueira Não é não Olha um óculos De alto padrão Um óculos Unissex Não Rapaz já imaginou Está chegando Do Filho do Homem É um presente de Natal Que o Otica Verde Vai dar para você Um beijo Para todos vocês Procurem Caça o óculos Que coisa boa Caça o óculos Se você Localizar a loja Que esse óculos está Vamos procurar Vamos procurar Então lá vai Está legal Essa madrugada Não consegui dormir Porque hoje Eu tenho uma missão De voltar atrás Dos óculos O Siqueira Falou que ia dar de brinde Casa minha cachaça E eu vou atrás Desse óculos Escondido Vamos lá Tchan 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 Vamos lá Esse óculos aqui Foquem aqui Nesse óculos Olha Pega atenção aí Esse óculos Ele vai estar Escondido Em uma das nossas Quinze lojas Ouça aí Com aqui A marca do Zé Cirilo Vai ter uma etiqueta Dourada Olha aí E quem achar Esse óculos Em uma das nossas Quinze lojas Vai levar ele para casa Olha vou repetir Eu vou tirar Até esse daqui Para colocar Esse daqui Olha aí Olha o óculos aqui Olha o óculos aqui Esse óculos Ah isso aí é show Esse como diz assim É top É top Top Bem aqui Vai ter uma marquinha Que vai significar Que esse óculos É o Zé Cirilo Que está fazendo Essa promoção Para você Junto O Gótica Veja Claro Então se você Encontrar esse óculos Como é que a pessoa Que encontrar Vai levar Vai pagar alguma coisa Explica aí Nada É seu Olha aí Podem começar A procurar A sua esse óculos Com a etiqueta Dourada Em uma das nossas Quinze lojas É seu Olha aí Gratuitamente Meu querido Olha aí E a nossa Lemapes Grande abraço A todos vocês Da Lemapes Que estão aí Com essa condição civil Disparada aí Pelo Maranhão Pelo Brasil Levando a fora aí A nossa técnica E a nossa engenharia De condição Não é Márcio Abraço a nossa querida Doutora Luciana Bem-vindo ao mundo Da Lemapes Transformando visões Em realidade Somos uma empresa Dedicada à excelência Em serviços De engenharia civil Abrangendo construção Reforma Pavimentação Engenharia ferroviária E prestação De serviços Na Lemapes Somos mais que engenheiros Somos construtores De sonhos E criadores De legados Com mais de 20 anos De experiência Nossa empresa Tem se destacado Em todo o norte E nordeste Do país Oferecemos Uma ampla gama De serviços De engenharia Desde o planejamento Até a execução Nosso compromisso Inabalável Com a qualidade Garante que cada projeto Seja um sucesso Visando superar As expectativas Dos nossos clientes Cuidando dos nossos Colaboradores Com responsabilidade social E respeito ao meio ambiente Abraçamos a inovação E as últimas tecnologias Para oferecer soluções Eficientes E sustentáveis Entre em contato O dia que nos dá De graça A noite Que está chegando A madrugada Para você se agasalhar Com sua família É muito legal Não é não Senhor É com gratidão Que meu coração Que agradece A você Me dê muita força E vontade Nessa semana Tá bom Muito obrigado Pelo carinho aí Vamos lá Olha Empresa começa A testar Sobrevoo de balões Olha aí Olha aí Sobrevoo de balões No Lençóis Maranhense Pega atenção aqui Uma empresa Começou a realizar Teste em Barreirinha Para explorar O serviço De sobrevoo De balões No Lençóis A diretiva Começa a ser viabilizada Após uma visita Do governador Carlo Brandão A cidade de Pirinópolis Em Goiás Onde ele Conheceu A experiência Que legal Balões né Não tem problema Naquela área do Lençóis Não O que não vale É você jogar balão Incendiando aí O Brasil E o mundo Parabéns O governador Olhou Viu a experiência E investindo cada vez mais No turismo Muito legal Vamos ver aqui O que tem mais aqui Olha Vem um leilão da Caixa Aí O leilão da Caixa Caixa faz leilão De imóveis Com lance A partir de 3 mil E até 95% De desconto Olha A Caixa Econômica Federal Vai oferecer 800 imóveis Que estão disponíveis Em um leilão Extradudicial Para lance Até o dia 7 de novembro Às 10 horas 7 de novembro As ofertas Com desconto De 15 a 95% É o valor Da avaliação Corra atrás Tem 2, 3 mil Não sei quantos mil Imóveis À sua disposição Dá um lance Desse tamanho Você vai ter o seu lar Para morar Porque todo mundo Tem que ter seu canto Você tem que lutar Pelo seu canto Não pode viver A vida eterna De aluguel Isso não pode Isso aí é o que Todos nós Sabemos Vamos ver aqui O que é que tem Essa aqui Prefeitura De que é isso aqui Prefeitura Prefeitura do Maranhão Suspeita de Inflar turmas Para aumentar Fundef Pelo amor de Deus Pelo menos Três prefeituras Do Maranhão Estão em uma lista De suspeita De inflar Números De matrículas Do ensino De a jovem Adulto Meu Deus O objetivo Seria aumentar Artificialmente O número De estudantes Nesta etapa Para conseguir Mais verbas Federais Do Fundo Nacional De Desenvolvimento Da Educação Olha Eu vou te contar O seguinte Olha Aqui tem Uns detalhes Que a gente Tem que informar As pessoas Eu acho Que as autoridades Já devem Estar tomando As providências Segundo dados Informados Pelas próprias Prefeituras Em questão Santa Quitéria Mapá do Maranhão E Serrano do Maranhão Olha aí Está aqui A média brasileira É de 1,6% De população Matriculada É isso aí Eita Jesus Só deu na causa Mas os homens Têm que tomar A providência Essa aqui é a verdade Vamos ver O que tem mais aqui O primeiro impacto Econômico do conflito Foi na cotação Do petróleo O preço do barril Fechou a semana Com alta De mais de 6% E chegou a 89 dólares Quase 460 reais É um recurso energético Muito importante Uma commodity Muito importante E qualquer movimento Qualquer conflito geopolítico Guerra que aconteça O preço dessa commodity Já oscila No Brasil A Petrobras Não segue a paridade Internacional Automaticamente Mas para os economistas Vai ser difícil Segurar o preço Dos combustíveis Em caso de novas altas Da matéria-prima É claro Que a gente não deve esperar Algo muito bom Não dá para tirar Nada bom De um conflito Então é provável Que a gente tenha Assim necessidade De aumentar O preço dos combustíveis O reflexo Da alta Dos combustíveis Sobre a inflação É inevitável O acumulado De 12 meses Até setembro Chegou a 5% Em agosto A alta de preços Já havia sido puxada Pelo aumento Da gasolina De acordo Com o IBGE O combustível Compromete Em média 5% Do orçamento Das famílias brasileiras Isso quer dizer o seguinte Se a Petrobras Autoriza um reajuste De 5% Do combustível Na bomba Isso quer dizer Que a inflação Avança 0,25% No mês Que ocorre O reajuste A alta do petróleo Não provoca aumento Apenas dos combustíveis Os especialistas alertam Que outros produtos Também podem ser afetados Entre eles Adubos Fertilizantes Querosene de aviação E insumos industriais Segundo o Ministério Do Desenvolvimento Indústria Comércio e Serviços De janeiro a setembro O Brasil exportou Cerca de 3 bilhões De reais Para Israel Principalmente Fertilizantes Inseticidas E produtos químicos O tradicional café mineiro Também é muito consumido No país do Oriente Médio Mais da metade Do café consumido Em Israel Sai de Minas Gerais Eu falo que esse talvez Seja o maior laço cultural Que a gente tem direto Com o israelense Já as importações Somaram cerca de 5 bilhões De reais Com óleos brutos De petróleo Soja Carne bovina E milho A guerra Pode reduzir O avanço Das negociações Comerciais Nos próximos meses Lá em Israel Muitos empresários E funcionários De empresas Foram para o fronte de batalha Então assim Isso trava As negociações Mas a nossa expectativa É que continue O crescimento E o Lebaron Le Le Lebaron Olha o Lebaron É muita história Do Lebaron Porque aquela suíte Praia Quando o rol Desse inventou No Zé Cirilo O projeto lindo O Paulo Coelho Fantástico Maravilhoso E hoje o Lebaron É um hotel Um hotel Um motel Lebaron Vocês se hospedam lá E com a família Não tem nada a ver E o custo ainda É mil pares baratos Vamos lá Que já todo encontré Tu mano En mi mano De todo Escapamos Juntos Verá sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla A ver la menaia Todo el mar caíbe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres boca uia E me gusta Lento E contento Cara Alviento Lento E contento Cara Alviento A nossa internacional Nossos ferribotes Toda vez que eu falo Dos ferribotes Da internacional Do Grupo Atlântico A gente lembra de que? Da Bahia Santa Catarina Do Paraná Porto de Santos Está aí o Grupo Atlântico Como avançou Como avançou Com dignidade Com trabalho A boa dedicação O comandante Do Grupo Atlântico Empresário O Escalo Cantanhete Que é um abraço O Enlab Diariamente Aqui no nosso programa Você tem Vijo o trabalho Que o Enlab Tem feito No Maranhão Com seus laboratórios Aí Coleta de sangue No Outubro Rosa Você está orientando A você fazer Aquela 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 ação Para saber o que Que na verdade Como está você Vai fazer lá Sua ação do câncer De mama E está chegando Novembro Azul Aí viu Cuidado viu Cuidado rapaz Cuidado Tem que saber Como está a sua próxima O Enlab Está alertando você Para a sua felicidade Essa é que é a verdade Vamos ver aqui O que tem mais aqui Deixa eu ver O que tem mais aqui Deixa eu ver O que tem mais Tem o que Centro elétrico Eita meu amigo Está todo mundo Dizendo assim Diz rapaz O que que vem aí De promoção No final do ano Está batendo a porta Não está Você interessa Só faz coisas bonitas E prêmios maravilhosos Para deixar você Ainda bem mais feliz Como cliente Que você Há anos e anos Nesse grupo famoso De cem anos Há um grupo maravilhoso Começou o festival De visos e louças Do Centro Elétrico E o preço Está no chão Viso Sebra Cinquenta e sete Por cinquenta e sete Firenze Marfim Trinta e oito e noventa Viso Sebra Setenta e cinco Por setenta e cinco Super Prime Polido Sessenta e nove e noventa Porcelanato Sebra Setenta por setenta Tecnato Sessenta e quatro e noventa Janela de correr Home Quality Cento e quarenta e nove e noventa Viso Encefra Quarenta e cinco Por quarenta e cinco Decorado Externo Trinta e dois e noventa Parcelo em tudo em até dez vezes Sem juros E com frete grátis Festival de visos e louças Centro Elétrico Sempre a melhor solução Vamos ver o que tem mais aqui Nós já falamos aqui Sobre o problema Da visita do doutor Amil Ao Rio Grande dos Lopes Está aí foto do abraço Esse abraço bonito Que foi dado lá Para preservar a natureza Os manguezais As nossas As culturas Que vão ser Implantadas No município Então está toda essa história Mas tudo tem que ser feito Em obediência à natureza Tem que obedecer à natureza A natureza É quem dita as normas Você mexeu na natureza aqui Ela vai te responder bem ali Essa que é a verdade Então olha Essa matéria aqui É interessante aqui Nordeste deve puxar Olha Vem de Abel Nordeste deve puxar Crescimento De que? Do Brasil Até 2023 Olha aí Olha o que diz aqui Olha o que diz aqui A Folha de São Paulo A Folha de São Paulo Veja bem A Folha de São Paulo Está falando Que o Nordeste Está aí naquilo Já dá onde E deve puxar O crescimento Brasileiro Nosso querido Nordeste Investimentos na região Olha o nosso Nordeste Tem Isso está um dado Da Fundação Getúlio Vargas Nós temos aí As nossas lindas praias O Nordeste Brasileiro Qual é a praia Mais azuz e verde Que tem no Brasil? É as praias de João Pessoa Na Paraíba Não é não? Lá tem até Praia de nudismo É isso aí É a Paraíba Paraíba Masculina Mulher macho Sim senhor Mas isso é brincadeira Vamos lá Deixa eu ver o que tem aqui Olha Muitas pessoas sofrem É no decorrer do tempo Isso não tem idade não Tem pessoas que já nascem com isso E é horrível isso daqui Fibromialgia Veja os sintomas da fibromialgia A fibromialgia É uma síndrome musculoesquelética Caracterizada por dor crônica generalizada E frequentemente associada a fadiga A ansiedade, depressão, rigidez Rapaz, é um problema sério Quem convive ou quem conhece uma mulher Ou um homem que tem fibromialgia Tem que ter paciência primeiro Porque na verdade a fibromialgia afeta Primeiramente ela afeta o humor da pessoa Tá bom O humor Presta atenção Não vá se zangar por causa de bobagem Tem tratamento Toque para frente Que abraça Que acaba dando certo Tá Vamos lá Deixa eu ver essa daqui Mais Empresa registra aumento de produtividade Dos colaboradores que fazem exercício físico Isso aí Não é só a empresa Todo mundo sabe que exercício físico Toca a sua vida para frente Não é não Leva você ao pedestal da glória E o seu humor fica lá em cima do arriba Olha aí Olha aí As atividades físicas fazem muito bem a saúde Mas nem todos tem ciência de que uma rotina de exercício Também é capaz de afetar a carreira das pessoas Aumentando a disposição e afastando o estresse Tá vendo aí Não é só a medicina que prova isso não Você também é o seu próprio médico A sua própria médica Isso é que é importante que você saiba Tem que tomar conhecimento sobre essa história aí Vamos lá Doutor Ricardo Doutor Ricardo Lá no nosso Business Center Salamal 129 Ao lado da sua maninha Doutora Miele Que tá fazendo Também harmonização facial De queixo daqui Você fica zerado Não ouvi Doutor Miele Doutor Ricardo O adontólogo do sorriso largo Bonito A estética do seu sorriso Né não Então vamos ver aqui O nosso Selma Né Olha o nosso Selma Sem dúvida nenhuma Tá chegando aí o final do ano Com mais tentos conquistados Várias universidades por esse país afora E levando conhecimento A sabiedade para o mundo Né doutor Mauro Né não Essa aqui é a grande verdade O Selma Sempre será o nosso Selma Amado e querido Eternamente Pelo corpo docente Pelo corpo docente Confira o Selma aí Vamos lá Sonhe Questione Analise Examine Projete Estude Defenda Decida Descubra Construa Comece Faça Seu futuro Seletivo Universidade Selma Escreva-se Né não E o nosso CEAP Microcrédito Né não CEAP Brasil E vários Alguns estados brasileiros Essa semana Essa semana ainda Acho que sexta-feira Nós vamos estar aqui Né Marcos Com mais uma entrevistada Ou entrevistada Do CEAP Microcrédito Né E se você tem algum problema A resolver Você vai resolver Lá no CEAP Na Rua Oswaldo Cruz Tá Pega lá seu financiamento De 10, 20, 30, 40, 50 E monte o seu negócio Seja um empreendedor Ou uma empreendedora Né não Sou a Caterine Do setor de seguros Estou aqui nesse momento No primeiro workshop Mulher de Negócio CEAP Brasil Uma parceria Com a AXA Seguros Nesse momento Nossos assessores Estão conversando Com nossos clientes Sobre a educação financeira E também Sobre os nossos seguros Mostrando os benefícios Valores E toda a proteção Que eles podem estar Adquirindo conosco AXA Seguros AXA Seguros AXA Seguros AXA Seguros AXA Seguros AXA Seguros Olha A pipoca É o lanche Mais saudável Que você pode comer Ela ajuda No desenvolvimento Dos ossos Busca Aumenta a humanidade E faz bem os dentes Né não É uma pipoquinha Assistindo um filme No cinema bacana Né Tomando lá Aquele suquinho de laranja Né não Pipoquinha Pipoca 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 menina Pipoca neles Né Deixa eu ver aqui O que tem mais de novidade Aqui Ah rapaz Isso aqui é uma coisa bacana Olha aí ó A nossa ararinha Azul brasileira É o pássaro Mais raro do planeta Por isso que eu te digo As nossas diversidades Naturais Elas devem ser amadas Devem ser preservadas As nossas terras Nós sabemos que o agronegócio É importante Para o Brasil Né Crescendo cada vez mais Mas o agronegócio Não pode Desclampar Áreas e mais áreas Aí para deixar assim A mercê do tempo Não pode Por isso que a luta Dos prefeitos Dos governadores E do próprio presidente É uma luta importante Para evitar isso daqui Tudo tem que ser Num equilíbrio Tá Se não for num equilíbrio Parabéns Nossas belinhas Belinhas Belas e belinhas Ararinhas É Nossa ararinha Olha Parece que Ah vai ter uma gincana Cultural Lá em Barreirinha Né É Através do nosso Nosso Fred Kennedy Que está na área De Barreirinha Foi vereador De morros E parece que A nossa andorinha Rita Mato Tem um recado A dar para você Sobre essa gincana Cultural Que contará Com o apoio Da prefeitura municipal De Barreirinha Dá o toque aí Joga no ar Joga ela aí Joga ela no ar Fala andorinha Voa aí andorinha Voa Dia 17 de dezembro Dia 17 de dezembro A partir das 8 horas Da manhã Vai ser realizado Em Barreirinhas A 13ª edição Da gincana cultural E vai ser realizada Na praça do trabalhador Mais um evento Realizado pelo promoter Fred Kennedy Tendo o apoio Da pousada Buriti Também da prefeitura De Barreirinhas Em nome do doutor Amilcar Rocha Vai ser um sucesso Ó a Cardão Ó o recado da Cardão Para você aí A Cardão rapaz Máquinas e freio Tudo que você quer De peças maravilhosas Confira o VT da Cardão Que fala bem mais Do que eu estou falando Para vocês aí Tá bom? Cardão Maranhão Toda qualidade Oficina mecânica Especializada Vem 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 Ajeitar Economizar Cardão Maranhão Automotiva Industrial Ferroviária Agrícola E naval Temos especialidades Venha comprovar Cardão Maranhão É a melhor opção Cardão Maranhão Fabricação Remanufatura Adaptações Peças e serviços Socorro mecânico Telefone 983011 0152 Ou 984383358 Na BR-135 Kilômetro 6,5 São Luís Cardão Maranhão Final de programa Nos aguarde Eu sempre falo Durante a semana 14 horas A um sábado 11h20 E aos domingo Mais um programa Mais um programa do Zé Cirilo Se abraçar Se abraçar Você com laqueira No cabelo E um vestido rodado E aquelas anáguas Contando espapado Você se sentava Pra me mostrar Olha o coro Tudo que a gente transava Eram três, quatro, quatro, quatro Eu era raposa Você é uva E eu querendo teu beijo roubar Por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza No fim do baile Na minha lambreta Aquele broto bonito Ia me abraçar Quando a orquestra tocava Pesa-me mucho Eu lhe apertava Olhava seu busto No corpete Querendo pular Eu todo cheiroso A Lancaster Você é Chanel Eu era um menino Mas fazia o papel De um homem terrível Só pra lhe guardar Tudo que a gente transava Eram três, quatro, quatro Eu era raposa Você é uva E eu sempre querendo Teu beijo roubar Por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza No fim do baile Na minha lambreta Contente pra casa Eu ia te levar E ao chegar na tua casa Em frente ao portão Um beijo, um abraço Minha mão, tua mão Com medo que o velho Pudesse acordar Eu ia te levar No fim do baile No fim do baile Eu ia te levar Eu ia te levar No fim do baile Eu ia te levar